Fala aí galera, eu sou o Cristiano, esse é o canal do Anônimo e esse é o quadro do Jovem Tranquilão Onde basicamente estou dando a base teórica e moral e ética de uma vida da hora De uma vida marcada muito mais por aquilo que você quer fazer do que por aquilo que você tem que fazer Claro que há diferentes ferramentas que você pode usar para isso Eu já busquei, ainda não busco mais, eu admito que eu não busco mais Mas busquei a independência financeira, é um ótimo caminho para isso Digamos assim que ele vai ao 100%, eu estou hoje no 70% que é o trabalho com sentido e o trabalho com propósito Então eu vou narrar um pouco, se você não viu o vídeo anterior aqui das fases da vida clássica Veja, é um vídeo que saiu domingo passado e que conta uma narrativa padrão da vida É bom a gente refletir sobre isso, que é o que a vida da maioria das pessoas tende a ser Ou pelo menos tendia a ser no passado, porque hoje a gente está num nível de vida que está diferente A gente pode ter muito mais da vida Beleza? Então vamos lá, é a vida 3.0 Olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo Esse conceito de vida 3.0 é só um nome, é um nome bonitinho aí para tentar chamar a atenção Mas é assim, vamos dizer que é uma vida diferente da vida clássica, é uma vida que faz muito sentido Para a gente geração Y aí, a galera está na fase dos 30 anos hoje e as gerações que vem depois da gente Ainda mais né, porque essa busca por propósito, essa busca por uma vida satisfatória Ela é a marca da gente e dos novos que estão vindo aí Então, o que vai acontecer nessa vida? Como é que é essa vida? Como é que a gente planeja? Como é que a gente executa? É um pouco disso que eu vou cobrir aqui no vídeo, tá certo? Então porra, vamos lá, a gente está aqui, quem sou eu? Eu tenho 32 anos, tenho 32 anos de idade Sou casado e moro com a família da minha esposa aqui, eu falo, mas eu moro com a sogra, tá certo? Eu sempre falo sobre isso aqui nos vídeos e tal E é gostoso, mas é muito bom, a gente é um casal sem filho que não pretende ter filhos, não queremos ter filhos E assim, eu posso dizer que do meu ponto de vista, que eu estou vivendo a minha vida em first person view Estou vivendo a minha vida em primeira pessoa ali E é uma vida da hora, é uma vida gostosa, é uma vida que a gente tem satisfação Eu, pelo menos, tenho muita satisfação de viver assim, de ter essa tranquilidade Aliás, tem um lado do que a gente tem e o lado do que a gente não tem Que é a responsabilidade, aquela questão de contas a pagar A questão de um ralo de dinheiro consumindo ali para poder, por exemplo, no meu caso aqui Mas tem muitas aplicações, sustentar uma casa onde você não fica na sua casa Onde você trabalha o dia inteiro, você só volta na sua casa para dormir, né? Então assim, é uma vida 3.0 Claro que tem várias ramificações desse tipo de vida, né? Tem o meu aqui, é um estilo, é o meu estilo, é o que eu estou construindo que está sendo gostoso para mim Mas a gente pode citar isso também, também no caminho dos nômades digitais, né? Daquela galera que trabalha viajando o mundo, né? Que é uma vida que ela é... Eu tenho certeza de que por dentro, você viver isso na primeira pessoa deve ser maravilhoso E por fora também é maravilhoso, né? As pessoas olharem para você cada hora, você num país, cada dia sendo um lugar diferente Perante a sociedade, é uma vida que parece boa e ela é boa Esse que é o ponto Diferente da vida clássica que eu narrei no episódio anterior, né? Onde você externamente parece que você está andando com o carro importado Você está subindo de carreira, você vira gerente, você vira líder, você vira CEO, você vira empreendedor Externamente parece que caralho, que vida foda daquele cara ali Mas quando você vai viver essa vida em first person, viu? É uma vida muito ruim, é uma vida sacrificante, é uma vida que você não tem tempo Uma vida que você está sempre batalhando Você tem conquistas? Tem, mas a maior parte do seu tempo você está servindo aos outros Servindo à sociedade através do mercado de trocas aí Para poder ganhar mais dinheiro, bancar essas coisas todas e tal Claro, tem gente que tem paixão empreendedora Eu conheço gente que, porra, sábado 9 horas da noite está trabalhando E está felizão, tá ligado? Está feliz, depois já trabalhou 12 horas no dia e ainda está feliz trabalhando Ok, mano, eu não questiono, é um caminho também possível Eu não digo que esse caminho, talvez, eu acho, não serve para mim Talvez sirva para você, sirva para outra pessoa, para mim não serve O caminho do Nômade Digital, eu acho lindo Se eu fosse escolher uma vida para mim, eu escolheria a do empreendedor A que eu tenho, a do Nômade Digital, eu escolheria a que eu tenho Mas entre a do empreendedor, a do trabalhador, vamos dizer assim E a do Nômade Digital, a do Nômade Digital é muito mais legal Já experimentei um pouquinho dela, umas pitadinhas ali E é muito gostosa Mas a vida que eu tenho, eu ainda acho mais gostosa E, porra, você aí do seu lado Você pode construir a vida que você quiser Esse que é o grande ponto A gente tem que, porra, acordar Principalmente a gente que é conservador, às vezes A gente que é religioso A gente, às vezes, acaba sendo negativo De uma maneira errada A gente acha que os tempos que a gente vive são ruins Mas eles não são, velho Eles são ótimos Eles te dão possibilidades Que nunca antes na vida se teve, velho E a tendência É uma tendência que a gente percebe Se antigamente Olha só, vou citar rapidamente esse exemplo aqui Antigo é meu pai mesmo Meu pai começou a trabalhar com 12 anos, velho O pai do meu pai Ele sempre trabalhou Desde 6 anos de idade Eu comecei a trabalhar com 18, 19 anos Tá ligado? Então, veja só O que que é isso? Isso é consequência Da estrutura Produtiva Da nossa sociedade Que a gente tem, né? Por mais que, às vezes, você vai olhar A visão externa da vida que eu tenho Eu concordo É uma visão, assim, que Pra quem tá olhando de fora Parece ser uma vida de um fracassado Vamos dizer assim Então, vamos dizer assim A vida de um fracassado Então, o que que é? O cara que não tem a casa dele Que mora com a sogra E tal Mas, do meu ponto de vista De mim, que tô vivendo essa vida Ela é muito boa, velho Ela é muito gostosa, entendeu? Mas isso é por quê? É por causa da produtividade humana Que a gente tem hoje, né? E isso, é claro É um puta de um processo transformador Que a gente tem que viver na pele Pra experimentar Pra descobrir o que faz sentido O que que não faz Mas, porra Uma coisa Vamos supor Uma coisa é você Vamos falar de duas coisas De carro de viagem Uma coisa é você ter um carro Sei lá Uma Land Rover Blindada E você ter aquele carro grande A gente tem carro caro De 100, 200, 300, 500 mil reais E outra coisa Você tem um carro velho Que nem esse aqui Um Fusca, entendeu? Ou mesmo antes Eu tinha uma Brasília Que era um carro ainda O Fusca, ele ainda tem seu charme Vamos dizer assim Ele é um carrinho que Perto da Brasília Ele tem seu charme Agora, não sei uma Brasília É um carro velho É um carro barato, né? Então, pra quem olha de fora Pô, é muito melhor Você ter a Land Rover Eu não discordo Talvez Deva ser mesmo Eu nunca tive a Land Rover Mas, vamos comparar os meus carros Que eu tenho a Chertigo Mais Silvei É muito melhor Você andar no Mais Silvei Por exemplo Do que você andar Num carro mais velho É, ok Só que toda a estrutura Que você precisa Pra poder ter aquilo de melhor, né? E isso também entra No ramo das viagens Talvez seja É muito mais bonito E muito mais agradável Você fazer uma viagem Pra um hotel de luxo Sei lá Pra um outro país Pra Disney e tal Talvez seja muito melhor Que você pegar seu carro aqui E ir pra Paragrande, tá ligado? Fazer um bate e volta Quem é de São Paulo Sabe o que eu tô falando, né? Pegar aquele trânsito e tal Talvez seja melhor Talvez seja não Eu acho que é mesmo melhor Só que e o custo que isso tem, né? Eu acho que tudo entra nisso Porque às vezes Pra você ter uma coisa Que é um pouco melhor Você sacrifica a sua vida inteira Você tem um custo muito grande Então Por causa de uma recompensa Que é isso aqui Você tem um bolão De sacrifício, né? De dificuldade E eu acho que essa vida 3.0 Ela cai nisso daí Porque é você Cada vez mais olhar Pra dentro de você Pra sua experiência E cagar Porque tá em volta Cagar porque a opinião dos outros Pensam sobre você É o ponto é esse É o egoísmo Individualismo De uma maneira boa De uma maneira que você Pense em você, né? Porque porra Não adianta eu ter Eu ficar aqui o ano inteiro Trabalhando pra caralho Fazendo hora extra Me esforçando Fazendo pós-graduação E no final do ano E no final do ano Eu ir pra Disney E pros outros aplaudir Ao passo que eu posso Simplesmente ficar o ano inteiro Trabalhando na Maciota Sem ir pra Disney Indo pra praia grande Aqui E beleza, tá ligado? Pra mim vai ser Eu, né? Eu, tô falando de mim E é esse o convite Que eu faço pra todo mundo Pra você sempre refletir Sobre a sua vida Pra todo mundo não Pra quem tá insatisfeito, né? Vamos dizer assim Claro que às vezes Você pode tá satisfeito Pode ser melhor Pode, mas aí você é melhor Aos pouquinhos Expande sua zona de conforto Que é o que acontece Comigo mesmo, né? Comigo mesmo O processo Vocês viram aqui no canal Meu processo esse ano Foi muito marcante Isso Foi isso aí Eu expandi Expandi minha zona de conforto Isso é um ano atrás Um ano atrás Eu não tinha trabalho, tá ligado? Eu tava na época Ainda tava na fase De trabalhar seis meses por ano Eu achava que eu ia alcançar Minha independência financeira Alugando o carro Pra um motorista Uber Coisa que eu experimentei Ao longo desse ano Eu vi que não dava tão certo, né? Enfim Se eu um ano atrás Olhasse pra onde eu tô hoje Eu tô muito feliz Talvez as pessoas Que estão em volta Assim Não, as que estão em volta Junto aqui não Mas se você for olhar de fora A vida parece que tá pior Mas Aqui de dentro Eu te digo que a vida Está melhor, né? E esse que é o ponto É você voltar os seus olhos Pra você Não por aquilo que a sociedade Pensa de você E ela pensa Mano Se a sociedade pensar Bom, bem de mim Isso for me trazer vantagens Ainda é algo desejável Agora se é só status Pra mim Pelo menos não importa Talvez pra você Importe mais do que pra mim Então aí você tem que Construir a sua vida Buscando essas coisas também Mas sempre procurando Construir o seu próprio caminho, né? Viver o seu caminho Da sua maneira Não importa se você é Homem, mulher, criança Homossexual Seja lá o que você for Aí como você se define Asexuado Não importa, velho É você Você tem que olhar Pra dentro de você E descobrir as coisas Que te fazem bem E te fazem mal O que você gosta de fazer O que você não gosta E isso é a vida 3.0 Diante, distante Daquela formulazinha Da vida clássica, né? Que eu detalhei No vídeo das fases da vida De semana passada É uma vida Que não tem roteiro Uma vida que não tem script Uma vida que você Você, velho Tem que ver o que é bom Pra você E procurar abraçar E mais outro detalhe Isso muda também Às vezes o que você quer hoje Não vai ser o que você vai querer Daqui a um ano Daqui a cinco anos Daqui a dez anos Então daqui a um ano Você tem que estar no lugar Que você quer estar daqui a um ano Não no lugar que você quer estar Hoje daqui a um ano, entendeu? Porque as coisas vão mudar E se vocês batalhar demais Vamos supor Puta, eu quero ter uma Land Rover Vou batalhar pra caralho Em 2020 Meu objetivo vai ser ter uma Land Rover Land Rover não, né? Que não dá É um Jeep Renegade Eu vou batalhar pra ter um Jeep Renegade Daqui a um ano Quando eu tiver esse Jeep Renegade Talvez eu não queira mais O Jeep Renegade Talvez eu queira uma Land Rover, entendeu? E isso é o que é O roteiro da vida Da maioria das pessoas Elas se perdem No trabalho E na obrigação Até por não se questionar Sobre essas coisas Então não tem problema nenhum Eu querer um Jeep Renegade Ou Eu querer uma Land Rover O problema é Eu ter algo Que eu já conquistei Que eu batalhei por aquilo E agora que eu conquistei Eu querer outra coisa Esse é o problema Porque eu nunca vou estar desfrutando Eu nunca vou estar satisfeito Essa que é a visão É muito melhor eu ter Um Fusca hoje Estar satisfeito Com o meu Fusca Curtindo ele E isso entra Educação financeira Entra Economia de dinheiro Entra financiamento Porque mano É muito louco Sei lá Fica um ano Fica um ano juntando dinheiro E compra coisa por impulso Primeira coisa que você vê Na sua frente Você compra A vista Você vai entender Do que eu estou falando Isso também é novo para mim Eu comprei esse Fusca aqui Por impulso Mas é um negócio Que não dá arrependimento nenhum Primeiro que é uma coisa Que eu queria mesmo Mas Segundo que Mês que vem Eu não preciso pagar Esse Fusca mais Ele já está aqui Mês que vem Está de boa Esse que é o ponto E essa questão Da vida clássica Ela tende a nos levar Para esse caminho De fazer financiamentos Fazer compras Que basicamente É isso que eu acabei Talvez você não tenha se ligado Nesse exemplo que eu dei Mas a mesma coisa Se eu comprasse um Renegade Hoje E financiasse ele Para daqui a um ano Eu criei um Land Rover Daqui a um ano Eu não vou conseguir financiar A Land Rover Porque eu ainda vou estar pagando O Renegade Então ou seja Eu estou vivendo Por uma coisa Que eu queria no passado Não por aquilo Que eu quero hoje Isso é a diferença Entre você pagar As coisas à vista E você pagar A prazo Então é muito melhor Você inverter essa chavinha E começar a juntar dinheiro Junta dinheiro Você não quer nada Junta dinheiro Guarda dinheiro E tem uma vida satisfatória E barata Porque aí você Está sobrando dinheiro Beleza Você põe lá no banco E deixa lá A hora que te dá vontade De fazer alguma coisa Você tem o dinheiro E tem a liberdade Isso é muito louco Para a gente que é brasileiro Para a gente cresce Nessa cultura De financiamento De parcela Mano a gente está vendendo O nosso futuro Não basta a gente vender O nosso presente No trabalho A gente está vendo o futuro Então mano Isso é um bagulho Que eu acho Não importa se você quer status Se você quer riqueza Se você quer viajar Para a Disney O que você queira fazer Se você puder pagar à vista É o melhor conselho Que eu acho que eu posso te dar E eu acho que isso É o lado financeiro Da vida 3.0 3.0 é isso Não é você Hoje se comprometer No futuro Com algo que você quer hoje Não É você Hoje Viver pelo que você quer Hoje Em cima do que você Teve no passado Ou do que você vai fazer hoje Claro que você pode filtrar Os seus desejos Acho que no nível de carreira Isso aí é muito interessante Porque por exemplo Eu posso trabalhar remotamente Hoje eu trabalho remoto Então Hoje Eu tenho essa flexibilidade Eu tenho essa liberdade De construir o meu dia De uma maneira melhor Porque eu tenho também Flexibilidade de horário Essas duas coisas são importantes Então se está sol Que aliás Hoje por acaso Está sol Olha aí Olha que beleza Está sol Então eu posso aproveitar Um pouco do sol E trabalhar de noite Quando tem tarefa Às vezes não tem tarefa A gente fica mais tranquilo Faz um curso e tal Se qualifica Então isso é uma coisa Que para a minha vida Faz muito sentido Talvez eu falo muito em exemplos Porque eu acho que Com exemplos Fica mais concreto Fica mais fácil De a gente entender Mas é claro Que você tem que ver O que faz sentido Para você Do outro lado Construir sua vida 3.0 também Esquece roteiro Esquece essa ideia De apreço A responsabilidade De que a vida É assim mesmo Pare de aceitar sofrimento Aquela mentira Que as vezes As pessoas contam Que ah não O sacrifício é temporário Mas os resultados São permanentes Não velho Pode ser Pode Só que A tendência Quando você desenvolve Esse mindset De resiliência Para as coisas erradas É que você tenha Sacrifício permanente E resultados temporários Que é aquela ideia Você compra um carro Você enjoa do carro Você vai querer outro carro Tá ligado Você vai ficar trabalhando Para ter outro carro Ou sei lá Você vai fazer aquela viagem Para a Disney Ano que vem Você vai querer ir para Dubai Você vai ter que trabalhar Muito mais Entendeu Ao passo que Se você inverte essa lógica Você está curtindo O momento presente ali E ainda Preferencialmente Reservando algum dinheiro Para o futuro Então eu acho que a vida 3.0 É isso E aí a gente pode falar De muitos exemplos Se a gente Só desdobramentos Disso tudo que eu falei aqui A gente deixar de ter Essa Essa hipervalorização Do sacrifício Do amadurecimento Da responsabilidade E passar a ter Uma valorização Como nossos valores Maiores mesmo O desfrutamento O prazer E A liberdade Esses três valores Porque aí você Não vai querer Se você for comprar Uma casa Você vai pensar Puta essa casa aqui Daqui a 30 anos 30 anos Morando nesse bairro O que vai acontecer Daqui a 30 anos Vai abrir um boteco Do lado Vai abrir uma universidade Vai ficar aquele monte de gente Na rua Fazendo barulho Não vou conseguir dormir E eu também vou me transformar Talvez esse bairro aqui Seja badalado Seja bom Enquanto eu sou jovem Quando eu tiver com 60 anos Será que eu ainda vou querer morar aqui Nessa região super movimentada É claro Você pode alugar Você pode fazer tudo isso Mas o ideal é que você já alugue agora Já vá morando de aluguel Vá mudando Sua vida São só exemplos São exemplos Para que você possa entender Aliás Para que você possa Filosofar sobre como Você pode aplicar Esses conceitos Na sua vida Porque aquela história De obrigação Antes do Lazer De ver antes do lazer Responsabilidade Acordo 4 horas da manhã Sou trabalhador Isso daí tudo Não Diga não para isso E olhe para você Olhe para a sua vida Olhe para as suas vontades Seus desejos O que você quer fazer Para você poder ter uma vida Foda Cheia de sentido De liberdade Eu acho que essa é a busca Da vida 3.0 Ela tem também Alguns elementos Da vida clássica Pode ter A vida é sua Você constrói do jeito Que você quiser Eu só te dou Esse conselho Para que você Tente fugir ao máximo De comprometer O seu futuro E comprometer Os seus dias De você Procurar não ter Uma obrigação Que te prenda muito A uma rotina Que você não goste Porque se você Está em uma rotina Que você não gosta É um passinho Para você Ter ansiedade E ter depressão E no final das contas Essas doenças São infelicidade Então traz Para o outro lado O negócio Traz para o lado de cá Desapega Desse Desses conceitos Desapega De validação Da sociedade Validação Do sexo oposto Também Entendeu Você não tem que ser Um vencedor Não Você não tem que parecer Um vencedor Você tem que ser feliz Entendeu Essa história De sucesso De fracasso Nada disso existe O que existe É a sua vida O seu dia a dia Sociedade De indivíduo Não existe São indivíduos Todo mundo é indivíduo Não existe sociedade Então é muito foda isso Talvez você Tentar focar a sua vida Mais na sua satisfação Do que no aplauso Mais na experiência Do que no status Você vai conseguir Ter uma vida da hora Experimente Experimente diferentes coisas É isso que eu sempre faço Convite aqui Aquela história Larga o seu emprego Vai se virar Vai ser um trabalhador Da economia Compartilhada Não é que você vai fazer isso Para sempre Mas para você experimentar Para você saber Que existem outras coisas Talvez você chegue A conclusão De que é a sua carreira Mesmo que você quer seguir Talvez você chegue A conclusão Que você é um empreendedor Talvez você chegue A conclusão Que você vai trabalhar Muito durante 5 anos E vai ficar independente Financeiramente Não sei O que você vai chegar Mas experimente De novo Se você está insatisfeito Com a sua vida Hoje está infeliz Amanhã é segunda-feira Se você pensa Com 1% de desânimo Sobre a sua segunda-feira Já é Um motivo forte Para você Despertar E acordar E mudar Porque eu falo por mim Aqui Segunda-feira É o melhor dia da semana Não é Porque ele é igual Aos outros Para mim Todo dia é sábado Todo dia é bom Para mim não tem diferença Quando eu acordo Num sábado E quando eu acordo Numa segunda Porque todo dia é igual Todo dia tem as mesmas possibilidades Não é o igual O ruim Tedioso Aí que está Se todos os dias Foram uma segunda-feira Que é um dia Que você tem que fazer Aquilo que você tem que fazer E não o que você quer É ruim Mas se você Todo dia é um sábado Que você tem a liberdade De escolher Entre coisas que você gosta Para fazer É excelente É maravilhoso Não é que a rotina é ruim É que talvez a gente Viva rotinas Que não tenham A ver com o nosso próprio propósito Aquilo que a gente está fazendo A gente fica nessa rodinha De ratos De correr por recompensas Correr por recompensas E a gente não vive o dia Entendeu? Então venha cá Carpe de A Viva a sua vida Faça o seu caminho Construa o seu estilo De vida E seja feliz Vamos buscar a felicidade Vamos viver a felicidade Mais do que uma busca A felicidade é um estado É uma conquista Uma coisa que você vive Uma coisa que está dentro de você Por favor Estude minimalismo Estude estoicismo Descubra isso Que independente Do que está fora Independente Do que o mundo Pensa de você Independente De quem está com você Do seu lado A felicidade é você A felicidade começa aqui Nosso coração Tá certo? Então fiquem com Deus Um forte abraço Todo domingo Tem vídeo aqui Meio dia Quadro jovem Tranquilão Vamos viver uma vida tranquila Uma vida da hora E que a gente Não tenha culpa Por isso Ser feliz é bom Vamos sair dessa mentalidade De sacrifício Essa mentalidade De crescimento De objetivo De meta E para uma mentalidade De desfrutar De viver aquilo Que a gente ama Viver as nossas paixões Beleza? Então fiquem com Deus Um forte abraço E domingo Tem vídeo meio dia Sábado tem vídeo Todo meio dia Segunda corte De viagem Segunda corte Sexta tem vídeo Também aqui Às nove da noite E mano Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos para frente Que atrás vem gente Tá ligado? Forte abraço E não se contente Com aquilo que for apenas O suficiente A vida não é só Viver De pagar boleto não A vida pode ser mais Ela tem que ser mais Beleza? Tchau, tchau Fiquei com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau